O Quarto Sábio Distribuição Apocalipse Vídeo Versão Brasileira TeleSign Passa aqui. Aqui, pode me deixar aqui. Não é da sua conta. Fique de boca fechada. Aqui, por favor, aqui. Por aqui. Você, você aí. Por favor, por favor, tenha cuidado com isso. Orotes. Sim, senhor. Eu não acredito que seu mestre esteja querendo se livrar destas extraordinárias peças de arte. É terrível, é terrível. Ele está vendendo tudo o que possui, senhor. Mas de todas as magias, ele tem a prática mais lucrativa e a maior qualificação. É, até o imperador manda chamá-lo quando adoece. Com licença, senhor. Você, você, você aí. Você comprou isso? Você pagou por isso? Paguei, sim, paguei. Por que ele está fazendo isso? Por quê? Mestre, mestre, está na hora. O serviço já começou. É o último sinal. Eu sabia que estava certo. Como membros fiéis do Madi, nós deciframos livros de profecias para predizermos o futuro. Mas o maior conhecimento é o estudo das estrelas. Porque são pensamentos... Senhores, ouçam-me. Eu tenho uma notícia extraordinária. Estamos no meio do serviço. Desculpe-me. Pai, eu peço permissão para falar antes do meu colega Tigranes. Fale se precisa, meu filho. Obrigado, pai. Exultem, meus irmãos. As profecias aconteceram. Olhem. A estrela apareceu como eu previra. E sua aparição confirma o nascimento do rei que irá governar o mundo todo como uma só família. Lorde Abgaros, todo mundo sabe que seu filho tem uma mente brilhante, mas nós também praticamos a humildade. É verdade, Artaban. Sua busca da verdade às vezes é ofuscada pela arrogância. Vamos estudar suas descobertas. Não, não. Não há tempo para mais estudos. Agora, Gaspar, Melchior e Baltazar esperam por nós em Borsipa. Temos que partir logo, todos nós, para nos juntarmos a eles na procura pelo novo rei. Por isso, vendeu todos os seus pertences e abriu mão dos seus pacientes? Precisamente por isso. Eu comprei estas gemas preciosas. Olha, uma safira, um rubi e a mais preciosa de todas. Esta pérola para dar a ele em tributo. Eu não as perderei de vista até que as tenha dado a ele. Onde podemos encontrá-lo? Em Israel. Israel? As tribos de Israel estão espalhadas como ovelhas. São uma raça dispersa de homens. Registre, eu peço. Virá uma estrela de Jacó e um cépter surgirá de Israel. E estou convencido de que ele irá aparecer em Jerusalém. É melhor gastar seu dinheiro aumentando o poder dos Madi aqui no seu país natal. Não deixe o seu orgulho afastá-lo de um desafio tão grande e tão nobre. A sua arrogância só é suplantada por sua insolência. Você diz que eu não tenho humildade enquanto você, Tigranes, usa o poder e o conhecimento dos Magi unicamente para o seu ganho pessoal. Por favor. Lord Abgaros, eu sei que é o seu filho, mas pode ser o escolhido para liderar seus irmãos? Venham. Vamos embora. Então, quem vai comigo? Rodespis, há muito nós esperamos este dia. Não se juntará a mim? Eu quero, Arturban, eu quero. Mas como sabe, acabo de ficar noiva e com certeza não posso levá-la. Mas você, você trabalhou muito duramente e alcançou o auge do sucesso. Como jogar fora tudo tão depressa? Como não? Eu não tenho nada a perder e tudo a ganhar. Meu caro amigo, vá. Vá se precisa. Que seus passos prosperem. Até logo, meu amigo. E você, meu pai? Eu sei o quanto quer transferir a incumbência dos Magi para os meus ombros. Mas eu só serei digno dessa responsabilidade se puder fazer isso primeiro. Eu tenho confiança que isso dará à minha vida um novo sentido, um propósito e uma direção. Esse sinal nos céus pode levá-lo ao rei. Ou pode ser apenas uma sombra. E depois de longa busca, só irá encontrar o vazio e mais escuridão. Está sugerindo que eu não vá? É melhor seguir a sombra do melhor do que resignar-se a não fazer nada. Siga a sua estrela. Vá em frente, meu filho. Obrigado, pai. Orontes? Sim. Prepare tudo para a partida. Sim, mestre. Não foi tudo bem, senhor? Ele está procurando um rei que tem o poder de trazer os mortos à vida. Talvez esteja querendo trazer a vida à mulher e aos filhos, senhor. Servirá ao meu filho fielmente? Quer dizer que espera que eu vá com ele, senhor? Não sairá do lado dele. A despeito das dificuldades ou tentações. Senhor, eu sou um escravo e devo obedecer, mas eu devo dizer-lhe que eu preferia ficar aqui. Traga-o de volta em segurança e será um homem livre. Um homem livre? Sim, senhor, tem minha palavra solene. Ótimo. Mande-me notícias. Com certeza, senhor. Que Deus esteja com você, Orontes. Eu espero que esteja, senhor. Lord Abgaros, eu espero vê-lo muito, muito em breve. Muito bem. Tem que chegar a Borcipa em dez dias ou a caravana partirá sem mim. Mas, senhor, nesse ritmo os cavalos não aguentarão. Eles têm que aguentar. Ah, sim, eles têm que aguentar. Lord Abgaros, saudações. Mas, estamos viajando há nove dias direto, sem parar para comer ou dormir. Durante o dia, o forte calor nos sufoca e nós passamos por ninhos de cobras e tunas de areia. Mas, a despeito das dificuldades que este deserto tem infligido ao meu corpo, eu não reclamo, porque estou protegendo o seu filho dos perigos sombrios que se escondem atrás de cada garganta e de cada pico escarpado. E, enquanto nos aproximamos do final de nossa jornada, ele finalmente reconheceu e entendeu que eu sou uma fonte de sabedoria e de força. Eu continuo o seu cérebro real, Orotis. Mestre, estou machucado e sangrando em locais muito sensíveis. Muito bem, vamos descansar aqui um pouco. É muito gentil, mestre. Ai, ai. Ainda podemos chegar a Borcipa à meia-noite. Há tempo de partir com meus amigos para Jerusalém. Mestre, o homem é um completo estranho e está morto. Me ajude. Está vivo? Por favor. Mestre, considere, mestre. Se não partirmos logo, não chegaremos a Borcipa a tempo e seus amigos vão pensar que desistiu e partirão sem o senhor. Talvez sim. Me ajude. Mas se partirmos agora, ele com certeza morrerá. Mestre, sua bondade é renomada por toda parte, mas o que esse pedinte miserável requer da sua compaixão? Ele requer minha habilidade de médico. Agora traga a erva que está na minha bolsa. Ou a erva na bolsa, eu sei, eu sei. Eu não compreendo o senhor. O senhor vende tudo o que tem, deixa tudo o que ama, sai para procurar um rei e nem sabe se ele existe ou não. E então, na primeira oportunidade... O rei vai esperar por mim. Eu tenho certeza. A sua aparência melhorou bastante. Como se sente? Bem. Ótimo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o abençoe. Preciso mesmo de suas orações. Estou a caminho de Jerusalém à procura do novo rei dos judeus. Mas nossos profetas dizem que ele não nascerá em Jerusalém. Ele nascerá em Belém, na Judéia. Em Belém? Sim, em Belém. Água. Ah, meu servo irá banhá-lo. Ah, não, não. Quer dizer, é muito tarde, senhor. Devemos seguir o nosso caminho. Desculpe não poder ficar mais tempo. Meu manto, por favor. Deixe pão e água com ele. Nós só temos um pouco, mestre. Deixe tudo para ele. Ah, sim. Deixar tudo. Gaspar, Belchior, Baltasar! De novo, mais alto. Gaspar, Belchior, Baltasar! Como podem ter partido sem mim? Quanto restou na bolsa? O bastante para voltarmos para casa, senhor. Pegue isto em venda. Pegue isto em venda. Mas não será necessário. Não vamos para casa, Zorontes. Ah, mas, 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 eu posso perguntar para onde vamos? Vamos precisar de camelos e provisões para segui-los pelo deserto. Mestre, este deserto é um lugar muito, muito grande. Não estamos equipados para fazer esta jornada sozinhos. Não perca mais tempo discutindo. Faça o que eu disse. Sim, mestre. Estou indo. Estou indo. O seu filho, contra o meu conselho, vendeu um terço de sua fortuna para comprar camelos. Ele está reunindo uma caravana para atravessar o deserto até Belém. Eu fico dizendo a mim mesmo. Leve-o até lá e depois para casa e Lorde Abgaros me dará a recompensa que prometeu. Minha liberdade. Eles chegaram! Uma cidade bem quieta. Estranho. Com licença. Por acaso, não viu três homens vestidos como o meu mestre extravestido? Vi. Você os viu? À distância. Mas houve muitos boatos sobre os presentes preciosos que deram uma criança numa manjedoura. As pessoas acharam muito estranho. Um reino? Uma manjedoura? Não, espere. Pode nos mostrar o lugar? Por favor. Sabe o nome da criança? Não. Não. Os pais eram forasteiros. E só estavam aqui para serem contados. O que aconteceu com a família? Se foi. Em segredo. Correu o boato que foram para o Egito. Egito? E os amigos do meu mestre? Desapareceram tão de repente como chegaram. É aqui. Desde então, uma maldição foi lançada sobre esta vila. Maldição? Que tipo de maldição? Dizem que o rei Herodes está zancado com o nascimento da criança. e vai levar os homens para a escravidão. Vamos! Eles foram para as montanhas. Meu marido também. Depressa, depressa. Aqui, aqui. Mestre. É uma linda criança. Trouxe muita alegria às nossas vidas. Eu já tive um filho. E uma filha. Mestre, por favor. Muito obrigado. Adeus. É apenas informação esperançosa, senhor. Não podemos estar muito longe deles. Depressa. Para dentro. Fique com o bebê. Mantenha-o calado. As crianças. Não deixem uma criança mesmo. Eu estou aqui só e quero dar ao jovem capitão esta gema preciosa para deixar-me em paz. Fechando! Vem pra cá, aqui! Vem pra cá, aqui! Vem pra cá! Não há crianças aqui. Procurem a água do lado. Vamos embora. Está bem, mestre? Estou bem. Senhora, não tenha medo. Não acontecerá nenhum mal ao seu filho. Senhor, que Deus o abençoe e o guarde. Obrigado. Venha. Vamos escoltá-lo até as montanhas para ficar com seu marido. Mestre, como conseguiu que partissem? Eu dei a eles uma coisa para que fossem embora. Mas o senhor não tem nada, exceto... O rubi ou a pérola? O rubi. Venha, por favor. Pronto, eu pego a criança. Por favor, de pressa. Devo fazer preparativos para voltarmos para Pérsia, mestre. Não, Egito. O rei está no Egito. Mas, mestre, como podemos achá-lo? Nem sabemos o seu nome. Mas sabemos onde ele está. Vamos. Egito. Lorde Abgaros, saudações. Por algum tempo, ficamos vagando pelos palácios do Egito. Procurando por esse rei que, se existir mesmo... Deve estar com três ou quatro anos agora. Mestre! Sim? Mestre, eu o encontrei. Encontrou quem? O salvador. A criança que está procurando. Mestre, eu quero que conheça José. É uma honra conhecê-lo, senhor. A honra é minha, senhor. E Maria? Senhora. E aqui a criança, Benjamin. Benjamin? Eu posso. Ele tem a idade certa. Você é um rei? O seu filho nasceu em Belém? É, em uma manjedoura. E fomos visitados por dois magos. Três? E três magos. E que presentes trouxeram para ele? Deixa eu ver. Trouxeram... Trouxeram incenso... E... Ouro... E... E mel. Mirra, não é? Mirra. Ele gostou da mirra. É claro. Com licença, eu espero que meu servo não tenha sido inconveniente. Não. Mas... Mestre... Dei a pérola a ele. O senhor achou o salvador. Podemos ir para casa agora. Não está coberto de vergonha. Ainda não entendeu, não é? Tenho que encontrá-lo. Senão minha vida não terá sentido. Uma jornada tão longa e árdua para dar esse presente. Perdoe-me, Rabino. Estou perdido e confuso. Na minha terra eu consegui grande poder e prestígio. E fui abençoado com uma bela família também. E de repente... Um incêndio terrível tirou minha mulher e meus filhos de mim. Eu chorei e me desesperei. Eu me atirei no trabalho e estudo, mas isso... Isso me deixou vazio. Então eu descobri o sinal antecipado pelos antigos profetas... Anunciando o nascimento do rei dos reis e saí para encontrá-lo. Hum... Mas o que você espera dele? Eu me sinto... Compelido a servi-lo. De algum modo eu sei... Que ele é o único que... Pode me levar ao real sentido da vida. É... Eu procurei por todo o Egito, por cada palácio, cada templo. Não encontrei nada. Talvez não esteja procurando nos lugares certos. Quer dizer que ele voltou para Jerusalém? É razoável assumir que o rei dos judeus esteja na terra dos judeus. É... Mas eu não acho que você devia procurá-lo nas mansões dos ricos. Onde então? Nas cabanas dos oprimidos. Não. O Espírito do Senhor está sobre mim. É Isaías citando o Messias. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. A restaurar os quebrantados. A proclamar liberdade aos cativos. E abertura de prisão... Aos presos. Aos presos. Aos presos. Aos presos. Aos presos. Por que um rei, um Messias, amaria especialmente o pobre, o oprimido? E por que moraria com eles? Porque precisam mais dele Porque eles não têm mais nada Quem sabe É um grande mistério Os caminhos de Deus não são os nossos Meu filho Que o semblante do nosso Senhor brilhe sobre você Vá em paz Lord Abgaros Onde quer que estejamos Eu sei que não é em casa Acredite ou não Nós estamos voltando Para Israel Acontece que esse chamado rei Não mora em um palácio Artaban agora decidiu Que ele reina supremo Entre os pobres Eu não estou gostando Nada disso Mestre Mestre Deixe-os fugirem. Pegue o Orodes, ele está com a pérola. Mestre, diga que podem ficar com a pérola. Mestre, nós vamos morrer. Mestre, diga que podem ficar com a pérola. Coragem. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tragam-nos a mim. Você é um mago. É médico? Eu sou. Meu filho está doente. Um bando de ladrões covardes deste lugar. Horrível. Nos atacou. E um deles tirou uma coisa de mim. Eu quero de volta. Quero de volta agora. Cure, meu filho. E o que é seu lhe será devolvido. Quem está aí? Eu trouxe alguém para ajudá-lo. Meu filho está ficando cego. Está com muita febre. Há vários procedimentos que posso tentar. Água fresca. Temos poucos amigos no mundo exterior. Ajudamos a quem nos ajuda. Tenho uma coisa para você beber. Pronto. Beba tudo. Muito bem. Descanse agora. Saberemos a noite se dê o resultado. Eclom. Venha cá. Mestre, é ele. É o ladrão. É o ladrão. Judite. Eclom, me dê isso. Obrigado. Está sangrando? Orontes. Traga-me água fresca e minhas bandagens. Precisamos de alguém que possa curar para cuidar dessas pessoas. Gostaríamos de ficar, mas meu mestre está em uma missão muito importante. Se puder ficar só por um dia, já seria de ajuda. Aleprosos, mestre. Alepra é contagiosa. Um dia a mais não vai fazer nenhuma diferença para encontrar o Messias. Claro que essas pessoas precisam de ajuda. Tenho que dizer uma coisa agora. Eu não vou tocar neles. Pode me bater. Pode queimar meu cabelo. O que o senhor quiser. Eu não vou tocar neles. Eu não vou ajudar. Agora traga os meus cavalos. Traga meu equipamento médico. E volte para cá amanhã. Um dia, senhor. Prometeu. Um dia. Agora vá. Não fique assustado. 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 Olhe para mim. Não fique assustado. Não fique assustado. Não fique assustad. Não fique assustado. Não fique assustado. Não fique assustado. Pode queimar sua mão nessa vida. quiser comer mais a rar. Ah! Não fique assustado. Não. Não, não, não. Mestre, não devíamos estar nos preparando para partir? Mais um dia, Orontes. Sim, ainda estamos na colônia dos proscritos. Um dia se estendeu para dois, uma semana, um mês, até que eu acabei perdendo a conta de quanto tempo estamos aqui. Desculpe, eu serei mais gentil. Quer dizer a ele que tem que trocar as bandagens? Nós não temos bandagens. Não, não, não. Eu ainda me recuso a ajudar esses enfermos moribundos. Ajudem! Chamem a porta! Calma. Ele vai ficar bom? O povo nos odeia. Mandariam os soldados romanos nos atacarem amanhã. Que tentem! Quanto tempo isso vai continuar? Em vez de roubarem e se prostituírem para manter a colônia, podem tornar-se autossuficientes. Como? Podem cultivar sua própria comida, podem plantar. Quem nos ensinaria? Eu acho que posso iniciá-los. Então, inicie. Espero que o seu filho recobre logo o juízo. Para que possa continuar a sua busca. Ou melhor ainda. Todas as pedras. Todas as pedras. Todas elas. Seu desesperado. Por ontem. Todas as pedras. 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 Obrigado. Pronto. Vamos, todas as pedras têm que ser usadas. Água! 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 Flores! Água! A água! 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 Está aqui! Água! 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 — A água... – A água... Água! Água! Nada. Lord Abgarus, eu imploro que entre em contato com o seu filho. Por favor, force-o a voltar para casa. Se ele recusar, mande alguém para ajudar-me a tirá-lo deste lugar terrível. E eu não sei por que ele parece mais feliz do que nunca. Por que? Eu nunca saberei. O que me pergunto é, quanto tempo ele prosseguirá com isso? Por que? Força! Força! Isso! Força! Está quase lá! Força! Vamos! Força! 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 A Alexandria! Força! regarde. O castigo sobrevita! It's not enough. Rather! Oh! Holy! Santa Barbara! Well... sido gentil demais com você e isso tudo vai mudar agora. De agora em diante, se quiser comer, terá que trabalhar a terra como todo mundo. Não. Fica com fome. O senhor é meu mestre, tem a obrigação de alimentar. Se quiser comer, terá que trabalhar. Sim, senhor. Lord Ataban mudou completamente. Mais do que ser capaz de elevar essas criaturas, ele se tornou uma delas. Assinado um escravo, Orontes. Divertindo-se, não é? Tenho medo desta noite. Por quê? Não sei. Algo está errado. Hora da colheita na colônia dos leprosos. O que poderia estar errado? Eu não sei, Orontes. Mas algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Elencio! Fogo! Fogo! O powerful é uma barrigada. Arrega aí. Fogo! Fogo! Passa aí! Fogo. Fogo. O que é isso? O que é isso? Presta! Presta! Não, não, não! Orodes tentou me avançar. Vamos reconstruir. Faremos este lugar tão bom quanto era antes. Não. Eu não. Não tenho mais nada para dar. De novo? O que vocês querem? Um homem chamado Artaban. Sou eu. Tenho uma visita. Tigranes, eu não acredito que seja você. Velho amigo. Muitos anos estão entre nós. Papai? Esta é Shamir, minha filha. O senhor se tornou uma lenda em nosso país. Sim, é verdade. Quando eu soube que estava numa colônia de pedintes, eu... Diga-me. Já encontrou o seu rei? Não. Ah, que pena. Artaban, a força de magia cresceu tremendamente. Não há negócios pequenos sob minha liderança financeira. Estendemos nossos negócios a Israel e promete ser muito lucrativo. Venha conosco agora. Cuidaremos de você. Mas não preciso de sua ajuda. Ah, mestre, ouça o Lorde Tigranes e sua sabedoria. Você me disse uma vez... Não deixe o orgulho ficar em seu caminho. Digo mesmo pra você agora. Eu digo de novo. Não preciso da sua ajuda. Você não tem coragem de admitir que estava errado? Seu pai acreditou que um dia você voltaria para governar o magia. E se ele soubesse como você o desgraçou, como desperdiçou sua vida entre esses párias, isso teria matado Anos. Mesmo se um dia encontrar o seu rei, como poderia servir a ele? É um pedinte. O que quer dizer com Anos? Seu pai está morto. Morreu na miséria, sozinho e cercado por estranhos. Venha, Shamir. Vamos indo. Não podemos ficar e ajudá-lo? Não. Não precisa de nossa ajuda. Vamos indo. Ele está assim há dias. Fica sentado, com o olhar perdido. Seu espírito se foi. É um homem derrotado. Alguma coisa que possamos fazer para ajudar? Sim, sim. Devolva-lhe os últimos 30 anos de sua vida. Mestre! Não quer um figo? Se me perguntar, mestre, o senhor só cometeu um erro na sua vida inteira. Pensou demais. E não comeu figos suficientes. Ah, fico feliz em ver que ainda pode me ouvir. Chegou a hora de você e eu nos separarmos, Sorontes. O que quer dizer? Você nunca foi feliz aqui. Você não queria sair da Tércia. Só ficou comigo por causa da palavra dada ao meu pai. Meu pai agora está morto. Eu livro da sua palavra e lhe dou a liberdade. Liberdade? Com a minha bênção. O senhor me dá a liberdade com 30 anos de atraso. No lugar mais infeliz da face da Terra. Não é problema meu. Por que está fazendo isso? Porque estou cansado das suas constantes reclamações. Ah, essa é a gratidão que recebo. Gratidão. Por quê? Por pensar apenas em você mesmo. Por odiar um grupo de pessoas que merece seu carinho e respeito. Você nunca teve a menor serventia para mim, Sorontes. Eu não sei por que eu mantive a meu serviço todo esse tempo. Agora deixe-me. Siga seu caminho de homem livre. Está bem. Eu vou. Onde você vai com tanta pressa? Artaban concedeu-me a liberdade. E pode deixá-lo tão facilmente? Posso. Ele é um idiota, arrogante e mal educado. O que houve aqui? Sabe que estou morrendo. Meu coração não verá outra colheita. Foi por isso que mandou Orontes embora? Ele é um bom e querido amigo. Não quero que lhe testemunhe minha derrota final. Que chance há de encontrar o rei agora? E aí, pastor, eu vou com você. Tome. Leve isto à cidade. Venda e compre o que a colônia precisa. Estranho. Ela não perdeu nada do seu brilho. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Talvez eu não mereça entrar no seu reino. Ou talvez o seu reino seja apenas a fantasia da minha arrogância. Por que será que eu sempre tentei fazer tudo sozinho? Não está sozinho. Abra o caminho para o filho de Davi. Abençoado que vem em nome do Senhor. Abençoado filho de Davi. Osana, Osana, o filho de Davi. Venham, venham. Venham. Amigo, e como são essas? É o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Mais um profeta. Este é real. Deus está nele. Deus está trabalhando nele. Os deficientes andam. Os leprosos se curam. Os surdos ouvem. Os mortos revivem. Os cegos recobram a visão. Osana, o filho de Davi. Osana, Osana, o filho de Davi. Aonde você vai? Aonde você acha? Eu vou até ele. Eu vou vê-lo. Osana, Osana. Osana, Osana, o filho de Davi. Desculpe incomodá-lo particularmente, porque não acredito que exista. Mas se existir, eu tenho um grande problema. Se esse homem, Jesus, é o tal que meu mestre vem esperando, talvez eu devesse voltar e contar a ele, mas se eu fizer isso, ficarei preso lá. Então o que eu faço? Essa história de liberdade exige muita responsabilidade e eu não sei se gosto disso. Obrigado a si mesmo. Esse Jesus é terrível. Algumas pessoas estão mesmo seguindo. Muitas pessoas eu estou seguindo. Ele se põe sobre Moisés. Sobre Abraão. O que ele pensa que é? Ele põe o espírito da lei sobre sua letra. Ele só fala sobre o amor. Foi o que disseram. Ele excita as pessoas. Eleva suas expectativas. Esse homem deve ser silenciado. Impedido. Morto. Segue por ali. Segue por ali. Logo ali. Dopre direito. Obrigado. Vai passar por aqui. Orontes? Mestre, eu tenho uma coisa a lhe contar, mestre. Eu o encontrei. Quem? Aquele a quem o senhor procura, mestre. O Messias. Por favor, Orontes. Eu já estou farto desses seus truques. Não é um truque, mestre. O nome dele é Jesus. E ele é de Nazaré, mestre. Volte para Pérsia, por favor. Mestre, ele faz coisas que só Deus pode fazer. Olhe. Passou. Mãe. Passou. Meu bom amigo. Que ouço. Diga a ele como aconteceu. Lembra que eu fui atrás de Jesus? É. A multidão me empurrou e... Eu ouvi a sua voz gentil falar comigo. Ele tocou os meus olhos e... Eu pude sentir a força fluindo. E de repente... Ele fez o cego ver, mestre. O cego ver. Deve ser ele. É. Ele está em Jerusalém, sim. Você deve ir até ele. Eu? Não, não, não. Agora, não. Não, não deste jeito. Nunca me receberia? Receberia. Ele se cerca dos cegos, dos inválidos, dos desabrigados. É verdade, eu vi isso. Eu não tenho nada para dar para ele. Eu. Eu não vendi isto, não consegui. Eu sabia que a sua busca não havia terminado. Orontes. Sim, mestre. Você vai comigo? Como seu escravo? Como meu irmão. Sim, eu vou. Então, vamos. Vamos. Obrigado. Devantem o portão. Mestre, mestre, aqui tenho notícias. Venha, venha. Abaixem o portão. Soubemos que Jesus, o mestre, estava aqui. Por pouco não alcançam. Ele e seus amigos comeram e partiram. Pode nos dizer para onde ele foi. Quem pergunta? Eu sou o Artaban do Magi. E este é meu irmão Orontes. Juntos, nós o procuramos durante nossas vidas. Deve saber onde ele está. O que você quer com ele? Eu sei que ele é o Messias. Por favor. Estou velho. E muito doente. Meu último desejo é ver Jesus antes de morrer. Perdoe-me, minha suspeita, mas não nos conhecemos. Pode estar trabalhando para os senhores inimigos. Ele disse coisas a muitas pessoas que elas não queriam ouvir. Que coisas? Como, amem seus inimigos. Façam o bem àqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem. Mas essas são palavras fortes da verdade. Fortes demais para alguns. Mas eu confio em você. Vá até o jardim de Getsemane. Getsemane. Quem está aí? O que querem comigo? Espere. Nós viemos ver Jesus, o Mestre. Eu não conheço esse tal Jesus. Conhece sim, você é um de seus discípulos. Eu não o conheço. Conhece sim, eu o vi com ele no domingo. E eu digo que não conheço esse homem. É verdade. Ele disse que eu negaria. Como ele sabia? Tenha calma, amigo. Pode nos dizer onde ele está agora. Judas, eu com os fariseus. Para o Sinédrio. E agora, Pôncio Pilatos o tem. E irá matá-lo. Vamos. Vem, Mestre. Desculpe. Você é meu por ali. Você é por ali. Abangem o portão. Bom soldado, por favor. Soubemos que Jesus de Nazaré pode estar aqui. Está. Mas eu receio que no momento ele esteja um tanto ocupado. Tem que nos permitir vê-lo. Eu não posso, velho. Mas que barulho é esse? É a cerimônia de coração dele. Monstros. São monstros. Levantem o portão. Mestre. Mestre. Atrás deles. O que houve? Os navios se perderam no mar. Meus investimentos faliram. Perdi tudo. Temos que sair daqui agora. Devotei todo mundo. Morte ao rei dos judeus. Morte. Morte ao rei dos judeus. Por onde? Sim, Mestre. Onde estou? O senhor teve outro ataque, Mestre. Mas mandei chamar a Judite para ajudar-me a cuidar do senhor. O que aconteceu com Jesus? Ele foi levado para um lugar fora dos muros da cidade, chamado Calvário. Onde, eu receio, eles vão crucificá-lo. Nós temos que ir até lá. Mestre, está doente. Por favor, eu imploro que fique aqui. Escute-me, Orontes. Com esta pérola, podemos resgatá-lo de seus inimigos e evitar a sua crucificação. A crucificação da vida. Mestre. 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 Jesus! Mestre, volte e descanse. Mestre, volte e descanse. Eu tenho... Eu tenho que alcançar. Eu tenho... É tarde demais, mestre. Não, não é tarde. Continua rodando, vamos. Vai no caminho. Circulando. Tigranes. Lorde Artaban. Saúde-me. Chamir. Eu conheço essa criança. O que aconteceu? Eles mataram meu pai. Estão sendo vendidas para pagar seus débitos. Espere. Capitão. Capitão. Tchau. 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 Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Tchau. 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 Orantes, espere. Mestre. Fique com ele. Vou pegar água. Ah, meu Senhor, o Senhor está vivo. Ah, mestre, eu procurei tanto. Perdoe-me, eu tinha presentes para dar, agora nada tenho. Ataba, já me deste teus presentes. Eu não compreendo, mestre. Quando eu tive fome, me deste o que comer. Quando eu tive sede, me deste o que beber. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava desabrigado, me acolheste. Não, meu Salvador, eu não o vi com fome, nem com sede. Eu não o vesti, eu não o acolhi em minha casa. Não o tinha visto até agora. Quando fizeste coisas pelo menor dos meus irmãos. Fizeste por mim. Orontes. Você viu. Nós encontramos o rei. Nós o encontramos, Orontes. E ele aceitou todos os meus presentes. Vamos enterrá-lo perto da tumba onde enterraram Jesus. Para onde você vai? Vou voltar para a colônia com você. Há muitos lá que precisam da nossa ajuda. E aí Amém. 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 Amém.